Olá, no minuto desta semana vamos destacar uma ação da AGU que conseguiu reverter na justiça decisão que poderia implicar em aumento de mais de 5% na conta de luz dos brasileiros. Pagar mais pelo serviço seria muito ruim, né? Mas o TRF da primeira região acolheu os argumentos da AGU e derrubou decisão da justiça do Distrito Federal, que havia suspendido a aplicação de um limite máximo ao preço de referência para comercialização de energia no mercado de curto prazo. Sem esse limitador máximo, as distribuidoras de energia teriam que arcar com um custo adicional de mais de R$ 11 bilhões, o que na prática corresponderia a um aumento de mais de 5% na conta de luz do consumidor residencial. Além disso, a AGU destacou que a existência de um limite máximo tem como objetivo impedir choques tarifários capazes de causar desequilíbrio estrutural no mercado energético brasileiro. Um exemplo são os momentos de seca prolongada. Confira essa e outras notícias no portal da AGU e nas nossas redes sociais. Até a próxima!